Olá a todos, sou o Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website BlenderNitidos.com.br Nossa décima terceira videoaula do curso Blender 3D para iniciantes Aprenderemos a renderizar Mas o que seria a renderização? Em poucas palavras, renderização seria o processo De transformação deste objeto Aqui inserido em nossa 3D View Em uma imagem Ou em uma animação Bem, mas como eu poderia fazer isso? Basicamente nós temos dois renderizadores No Blender Um deles é o BlenderRender, que está aqui por padrão E o outro é o BlenderCycles Bem, vamos aprender primeiramente a renderizar Com o BlenderRender Que é o motor interno de renderização do Blender Bem, então para transformar este Vou dar aqui uma coloração Como já aprendemos Em vídeo-aulas passadas Dar uma coloração diferente Aqui Nesta parte Coloração verde A esse material inicial Vamos dar a coloração rosa, por exemplo Vamos entrar no modo de edição Selecionar uma das faces E dar a ela a coloração rosa Então, temos aqui Este cubo colorido Ok? E vamos então renderizar este cubo colorido Para isso Nós simplesmente podemos vir Na opção Render E aqui Nós iremos Ter estes Pequenos Essas três opções Render, Animation e Play Essas duas opções Render e Animation Elas são para criação de imagens E de animação Respectivamente Claro, aqui eu não tenho nenhuma animação Por enquanto Então, eu irei fazer a renderização Do meu objeto Então, eu clico aqui em Render E uma imagem é gerada automaticamente Na minha área de trabalho Eu simplesmente posso pegar esta imagem Image Save as Image Escolho um diretório para salvar a minha imagem Então, aqui eu vou utilizar a área de trabalho Aqui eu vou dar o nome a ela de Render Vou escolher a minha área de trabalho Para fazer essa Armazenamento dessa imagem Então, Save as Image Vou aqui em minha área de trabalho E aqui eu tenho Uma imagem gerada Pelo Blender A minha primeira imagem gerada Ok Logicamente Aqui eu vou apertar Esc E eu retorno para a minha 3D View Para fazer modificações Posso fazer modificações aqui na iluminação Posso adicionar mais lâmpadas Enfim Melhorar Aqui as minhas opções de iluminação Mas A priori Eu vou deixar dessa forma Novamente vou renderizar Posso renderizar não apenas aqui Mas eu posso vir simplesmente Aqui no cabeçalho superior Clicar em Render Render Image E novamente aqui Nova renderização Ou eu posso simplesmente apertar Na tecla F12 E aqui Também renderizar meu objeto Então Como vocês podem ver Eu tenho 3 opções Eu tenho 3 formas diferentes De renderizar uma imagem Vou apertar em Esc E vamos conversar então aqui Sobre Outros parâmetros Bem Aqui em Dimensions Temos as renderizações No caso as opções de renderização Com relação ao tamanho Da nossa imagem Então Aqui nós temos vários tipos de formato Entre eles Na verdade vários tipos de tamanho Temos TVPAL 16x9 Muito utilizado Temos HD Enfim Temos vários tipos De formato No caso Dependendo do tamanho Do nosso Do No caso Das dimensões escolhidas Dependendo das dimensões escolhidas O tempo de renderização Também vai variar Então Se por exemplo Escolher a opção HDTV 720 Ou 1080 Logicamente O tempo de renderização Se tornará maior Aqui temos a opção De resolução Podemos simplesmente Escolher os parâmetros Que desejamos De tamanho Em X Em Y Então Ao invés de utilizar Os padrões conhecidos Podemos simplesmente Criar os nossos padrões E aqui por padrão Nós temos 50% Desse tamanho original E nós podemos Tornar De 100% Ok Então Para renderizar a imagem Nós temos Esses vários Parâmetros A serem modificados Aqui abaixo Temos o Anti-Aliasing O que seria isso? Basicamente Seria a qualidade Da imagem Então 8 É um valor razoável E 5 Um valor bem baixo 11 e 16 São parâmetros Bem Melhores Com muito mais qualidade Mas que certamente Vão exigir mais Da nossa máquina E certamente Vão exigir mais tempo Para renderizar Para gerar Esta imagem Então Se vocês desejam Fazer um trabalho Realmente profissional Escolham pelo menos 11 Para renderizar No caso Se o trabalho For apenas de teste Utilizem 5 Ou 8 Então Vou manter aqui Em 8 O nosso padrão Aqui abaixo Temos Output E Output Representa O nosso Caminho De saída Da imagem Então Ela vai representar O diretório Na qual A nossa imagem Será salva Então Podemos simplesmente Clicar sobre ele Escolher a opção Por exemplo Ao invés Agora de área de trabalho Vou escolher aqui Documentos E Enfim Vou dar um nome Ao nosso arquivo Vou colocar Render Final Por exemplo E Vou salvá-la Em meus documentos Accept Então Toda vez que eu renderizar Uma Imagem Então Quando eu clicar aqui Em F12 A minha imagem Ao ser salva Ela automaticamente Foi salva Em Meus documentos Então Vamos ver aqui Ah Meus documentos Logicamente Eu tenho que Salvar a imagem Então Save as image E ela automaticamente Vai para Podemos salvá-la Em documentos E assim vai Ok Então Aqui A nossa saída Temporária Das nossas imagens Podemos escolher O tipo De imagem No caso Por padrão Temos o PNG Mas pode ser Modificada para BMP Para JPEG JPEG 2000 Targa Enfim Temos uma série De opções Bem Temos também Uma última Um último parâmetro Também importante A ser citado Vou clicar aqui Em Ask É o parâmetro Layer Camada Aqui Por padrão Temos Cada um desses quadradinhos Representa Uma camada Esses Dois conjuntos De camadas Bem aqui Eles são As nossas cenas Onde Nós temos Os nossos objetos Inseridos Nela A lâmpada O cubo A câmera Enfim Então Esses dois parâmetros Representam As nossas camadas E As camadas Aqui à direita São Representam No caso As camadas Ativas Então Vejam bem Estes Objetos Selecionados Eles se encontram Na primeira Camada Mas Digamos Digamos Que eu tivesse Mais objetos Nas demais Camadas Então Vou passar Este objeto Aqui Para a camada Número 2 Enfim Estou aqui Na camada Número 2 Ao Clicar Em F12 Simplesmente Eu não tenho A renderização Do meu objeto Por que? Porque simplesmente Na minha cena Eu ativei A renderização Apenas Da primeira camada Mas Ao Pressionar Shift E pressionar Aqui Esta segunda camada Eu estou ativando As duas primeiras camadas Para serem Renderizadas Então Novamente Eu irei agora Apertar F12 E eu tenho Também A segunda camada Ativa Para a renderização Aqui O meu programa Ele está renderizando Todas as Camadas Então Isso não é necessário Basta apenas Que nós cliquemos Nessas duas primeiras Então Nós vamos renderizar Apenas Essas duas primeiras camadas Se tivermos Apenas Uma delas Habilitada F12 Então Nós não vamos Renderizar A segunda camada Então Ao clicar Por exemplo Só na segunda camada F12 Nós vamos renderizar Apenas A segunda camada E na segunda camada Nós temos apenas O cubo Ele não tem Uma lâmpada Ele não tem Uma câmera Então Simplesmente Nós temos apenas O seu formato Sem iluminação Então Vamos ativar Aqui Essas duas opções Dessa forma Apertando novamente F12 Nós renderizamos O nosso Objeto Sem problemas Então Esta foi apenas Uma videoaula básica Para que os senhores Tenham ideia Do que se trata A renderização E como ela pode ser feita Mas Renderizamos apenas Imagens Únicas No outro momento Após As nossas Aulas Referentes A animação Eu irei ensinar Os senhores Como renderizar Animações Ou seja Uma sequência De imagens Bem Espero que vocês Tenham gostado Da nossa videoaula Nos vemos Numa próxima oportunidade Até mais Tchau 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 Tchau